Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda e hoje começa uma nova temporada chamada de Mentoring Online. A ideia é que eu vou fazer operações day trade, operando mini índice, tá? No simulador, eu vou fazer as operações e vou narrando os gatilhos de entrada. Vou mostrar exatamente como que eu entro na operação, aonde eu posiciono o meu stop gain técnico e aonde eu coloco o stop loss técnico para não ser estopado, ok? Conforme as operações vão acontecendo, eu vou narrando e vou contando o que eu estou fazendo e como que eu uso os indicadores. Na aula de hoje eu vou operar o cruzamento de médias. Esses dias eu gravei um vídeo de análise day trade do dia 24 de janeiro, onde eu analisei as entradas e foi um dia muito bom de operar na parte da manhã. Deu várias boas entradas por cruzamento. Então a ideia hoje é mostrar esse dia as operações, como que foram as entradas de compra e venda e como que eu estiquei as operações usando o MACD e o High Low, ok? E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal e dar aquela curtida no vídeo já para ajudar aqui o canal, certo pessoal? E deixa no comentário, é muito importante para mim, se você gostou desse formato, ok? Vamos lá então para a aula de hoje, Mentoria Online, cruzamento de médias. Estou aqui na plataforma Profit, operando um mini índice no gráfico de um minuto, ok? Eu vou agora falar os indicadores que eu estou usando nesse setup de cruzamento de médias. Eu estou usando um cruzamento de médias, que é essa linha azul e vermelha aqui, ó, tá? A linha azul é uma média 9 períodos exponencial no fechamento. A linha vermelha é uma média móvel de 21 períodos também exponencial no fechamento. Essa escadinha aqui, ó, que é verde e vermelha, é o famoso High Low Activator, tá? Todos esses indicadores têm aqui no Profit, tá? É High Low Activator configurado em 5 períodos, tá? Essa linha preta já é a clássica famosa VWAP diária, que eu uso bastante, certo? As linhas aqui, ó, as bandas vermelhas, essas vermelhas aqui, ó, e verde, né? Essas três bandas verdes, vermelhas e verdes aqui, são as famosas VWAP bands, tá? Que ajudam bastante em pontos de suporte e resistência. Está um pouquinho poluído o meu gráfico, mas é assim que eu opero, tá? É com os alunos, certo? Aqui embaixo eu estou com o MACD Histograma configurado com a configuração 55, 26, 9, ok? Tá? E em cima do MACD eu coloco uma média de nove períodos também exponencial no fechamento. E aqui eu coloco essas linhas aqui, ó, no 10, menos 10, 25 e menos 25. Todas essas configurações têm aqui no canal, em vídeo-aulas, explicando essas estratégias, ok? Vou deixar também aqui na descrição do vídeo os links desses vídeos e também aqui no card. Eu vou deixar um link para quem não conhece a estratégia, tem um vídeo explicando como que eu coloco os indicadores, como que eu configuro para ficar bem claro para vocês, ok? E essas linhas verdes aqui, ó, horizontais, é o famoso suporte e resistência método Massuda, onde eu deixo linhas fixas a cada 250 pontos, começando de qualquer número com 0, 0, 0. Por exemplo, aqui, ó, 112 mil, 112 mil e 250 e 500, 750, então ele traça linhas horizontais, também regiões importantes de suporte e resistência. Pronto, está montada aqui a minha estratégia, agora vamos para a operação. Eu estou aqui, então, no dia 24, ó, o preço amanheceu em gap de baixo, aqui eu vou analisar aqui, ó, ele amanheceu em gap de baixo aqui, ó, de 286 pontos, tá? E aqui, ó, ele começou agora uma tendência suave de alto aqui, fazendo fundos ascendentes, mas o topo aqui ainda não conseguiu romper, certo? Esse, ele vai dar um cruzamento já inicial aqui às 9 e meia da manhã, tá? Mas assim, ó, geralmente eu evito entrar nesses cruzamentos muito cedo, que começa a operar a partir das 10 da manhã. Mas aqui, ó, como eu estou usando uma média 21, você percebe que aqui ele já deu aqui mais ou menos 16 quentos, aqui, então, essas médias já estão prontas, porque às vezes o gap é muito grande e a média se perde, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó, eu também estou usando aqui, ó, nesse canto aqui o livro visual, tá? Que me ajuda também, é o book de ofertas visual mostrando aqui as intenções de compra e venda. E essas linhas verdes, limão que eu coloquei e fúxia aqui, essa rosa aqui, mostram aqui que é lotes, fúxia, lotes acima de 750 e o verde limão acima de mil, ok? Deixa eu até confirmar aqui, porque esses dias eu mexi na aula, deixa eu ver se está tudo certo aqui, ó. É, vou aumentar para 750 aqui, tá? Eu fiz uma condição 750 na cor fúxia e acima de mil na cor verde limão. Atualizar aqui, pronto, agora sim está atualizado aqui, vamos dar play de novo. Ó, nesse momento, deixa eu até baixar a velocidade aqui, ó, ele acabou de cruzar as médias, você vê que o high-low vinha dando tendência, vamos analisar aqui antes de eu fazer a entrada aqui, tá? Então, assim, ó, o MACD já trocou, já passou para o eixo zero, estava abaixo do eixo zero, já está acima do eixo zero, já está na cor verde e aqui, ó, você vê que ele já rompeu a região do 10. Quando o MACD fica entre o 10 e o menos 10 aqui, ó, quer dizer que o preço está lateralizado, tá? Então, aqui ele já rompeu indicando uma tendência. O high-low, a escadinha, também já está na cor verde indicando tendência de alta. E aqui houve o cruzamento do meu gatilho de entrada, então eu tenho que aguardar agora o meu quendo de força aqui, tá? Vamos dar um play aqui de novo, né? Então, aqui, ó, eu vou esperar esse, ó, esse é o meu quendo de força que confirma a minha entrada, tá? Então, agora eu vou programar a minha compra bem aqui, ó, né? Acabei perdendo a entrada aqui, tá? Mas tudo bem, consegui corrigir, porque eu estou no replay, na verdade, mais rápido, para não ficar tão lento a operação, tá? Então, aqui, ó, o certo é ter entrado bem no rompimento desse quendo de força aqui, ok? Esse foi aqui o meu quendo de referência. Vou até colocar aqui uma setinha aqui, ó. Esse foi o meu quendo de referência, tá? Onde que eu posicionei meu stop loss, tá? Meu stop loss está aqui, ó, um pouquinho abaixo desse quendo de referência. Eu quase fui estopado aqui, tá vendo? Mas ele não chegou a romper a mínima desse quendo de referência. Meu stop está aqui um pouquinho mais caro, 34. E aqui também eu tenho a linha verde aqui, ó, dos 112 e dos anos 50. Que é a região de suporte. Então, você vê que coloquei aqui, esse meu stop loss está bem técnico. Abaixo do quendo de referência, abaixo da região de suporte, 250. E também eu vejo aqui no livro visual que muita gente tem que comprar aqui, então, me dá mais tranquilidade que o preço vai ter dificuldade de romper essa região, ok? Mas eu posso também colocar abaixo da média 21 ou, né, já está abaixo do high low também. Vamos ver agora o alvo de stop gain, tá? Então, aqui, ó, o stop gain aqui, ó, eu posso, uma saída boa seria aqui, ó, uma saída curta de 21 reais. Primeira operação do dia para garantir, né, um ganho, né? Por que que esse ponto é um ponto bom? Olha aqui, ó, eu tenho a linha verde de resistência 112, 500, que é uma dificuldade de romper. Você vê que aqui, ó, o livro de oferta já confirma essa informação, né, mostrando que tem um pessoal ali apostando em venda, que o preço não deve romper isso aqui, tá? E também eu tenho aqui a primeira banda de VWAP, ó, isso aqui é a VWAP diária, que é a primeira banda. A primeira banda, ele tem uma dificuldade de rompimento, mas ela acaba rompendo, né? Então, eu posso sair aqui. Ou eu posso arriscar o movimento mais longo, né? Então, aqui, agora, eu vou usar o MACD e o high low. Como o high low continua verde, não ficou vermelho ainda, eu posso acreditar que o preço está numa tendência forte de alta. E o MACD também, ó, já está para cima do 25. Então, me dá mais garantia que eu posso esticar essa operação. Mas se eu quisesse ter saído fora aqui, estava excelente. Mas você vê que aqui, ó, ele rompeu com força. Então, agora, eu vou fazendo leitura de candles, tá? Leitura de velas nessa operação aqui, ó. Enquanto eu vejo velas verdes, né, de corpo, eu vou surfando nessa operação. Aqui, eu estou numa velocidade mais rápida, pessoal, né? Tá? Mas o ideal é você, é quando você estiver praticando no simulador, no replay de mercado, é você operar na velocidade 1, para você sentir o balanço do movimento. Aqui, eu vou operar na velocidade 10, para ser mais ágil a operação. Então, eu vou ficar aqui o dia inteiro para operar, é, para fazer essas operações aqui, ok? E aí, o vídeo fica muito longo, certo? Então, voltando aqui, ó, o preço está vindo aqui, né? Então, ó, olha a dificuldade de romper aqui a primeira banda. Você vê que ele bateu uma, duas, três, quatro, cinco vezes aqui e não conseguiu romper. Você vê que o high low aqui já mudou para vermelho. Então, aqui me deu uma condição de alerta que o preço pode reverter, tá? Mas aqui, ó, a gente tem que começar a entender que o preço sempre anda em zigue-zague. Então, eu posso até aqui, ó, aí eu vou misturando técnicas, tá, pessoal? Ó, e aqui, ó, eu vou, tracei aqui a minha LTB, a minha LTA, perdão. Enquanto ele não romper a LTA aqui, eu vou esticando a operação, tá? Aqui, ó, é um outro ponto de saída na região da resistência, ó, não quis nem saber, ó. Então, quando eu vejo quem anda de força rompendo essas regiões, beleza, vamos embora. Vamos seguir em frente, né, ó. Maquidime dando condição forte aqui ainda. Você vê que o quê, né, agora deu uma indecisão, fico atento aqui, né, ó, indecisão. Vamos esperar esse aqui ainda fechar aqui. Ó, fechou aqui o enforcado aqui. O meu stop loss que está caro aqui, 34, eu posso puxar aqui, ó, para essa região aqui de resistência aqui. Então, nesse momento agora, o meu stop loss já está positivo em 13 reais. E o Maquidime dando condição, o High Low me dando condição também, tá? Então, aqui eu posso sair aqui, eu posso puxar até a segunda banda. Essa linha vermelha aqui é a segunda banda de VWAP, tá? Aqui sim, já tem um grau forte de dificuldade de rompimento, certo? Então, assim, ó, a segunda banda, em cima e embaixo, já tem um grau forte de rompimento, mas ele pode romper. Já a terceira banda, que é essa linha mais grossa aqui, essa sim, né, Essa sim já tem, só vai romper com notícia relevante, tá? Então, fica atento aí, ó. Então, nesse momento aqui, ó, eu vou até ajustar aqui a minha LTA, eu vou ajustando a minha LTA aqui, ó, Nesses fundos aqui, nos últimos fundos, deixa eu até ajustar aqui para o primeiro fundo, para o último fundo, né? Então, enquanto ele não romper com vontade essa LTA, eu acredito que o preço ainda está numa tendência de alta. Por isso que eu uso essa LTA como guia de entrada. Pessoal, está um pouquinho poluído aqui, né, mas é assim que eu opero. Eu sou um cara que, eu sou um grafista, confesso, que adoro operar indicadores, tá, pessoal? Tem gente que critica, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de operar gráfico mais limpo, Mas cada um tem um modo de operar. Importante assim, ó, importante que para você, a tua estratégia está dando resultado, é isso que importa, né? Cuidado com muito plá, plá, plá no nosso ouvido aqui, ok? Aqui, ó, e o preço subindo aqui, ó, e o meu stop loss eu posso puxar para esse fundo aqui, ó, O meu stop loss já está em R$55,00, né, positivo. Olha o MACD, começando a perder força aqui, fico atento, tá? Então aqui, ó, eu podia ter saído aqui, ó, olha aqui, ó, essa linha verde aqui que ele está tendo de falar de romper agora, É a região do R$113.000. Aqui é uma região importante que eu podia ter saído já, por quê? R$113.000 é região de bola, 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 0, 0, 0, o trader adora 0, 0, 0, então muita gente vai vender. Então ele está tendo uma grande dificuldade aqui, porque muita gente está vendendo, Quem comprou barato aqui embaixo, está vendendo nessa região e está fazendo com que o preço tenha dificuldade de romper, tá? Opa, ó, olha o quendo de força de novo ali, né? Deixa eu puxar aqui o nosso, ó, opa, fechou a operação, não deu tempo aqui, Porque eu estou na velocidade mais rápida, mas podia ter saído aqui, ó, no R$113.000, R$250.000, Onde juntou, aí que vem a confluência, que eu falo sempre, né? Eu tenho aqui, ó, a resistência do R$113.000 e R$250.000 e eu tinha a segunda banda de VWAP, Segunda banda de VWAP, eu sempre saio ali, porque o grau de dificuldade de rompimento ali é muito grande, ok? Pode ser que o preço chegue até aqui, a terceira banda, Mas aqui, já peguei, imagine, com uma operação pegar R$158,00, é o sonho dourado de todo mundo, né? Ok? Então aqui, ó, deu quase 790 pontos numa operação, quer dizer, coisa fora do normal, tá? Então aqui, ó, lembrando que aqui eu estou operando num cenário guiado, né? Eu já sei as operações, né? Porque eu fiz a gravação da análise de trade na terça-feira, eu identifiquei essas operações, e agora eu estou botando em prática. E é assim que você vai praticar. Bota aí, ó, dica de estudo, tá? Eu venho falando bastante isso aí. Os vídeos de análise de trade eu gravo todo dia, tá? Todo dia, desde maio de 2021. Então tem um acervo gigantesco de aulas, pessoal. Qual que é a ideia? Assista as aulas antigas, tem lá na capinha do vídeo, Hoje o dia foi bom, meta batida. Pega um vídeo desse, assiste as entradas que eu analiso, E aí vem no replay, como eu estou fazendo aqui, E pega esse dia. E vai tentar fazer as operações. Vai tentar pegar essas entradas. Deixa eu voltar aqui. Ó, nesse momento aqui agora, ó, Você vê que o preço fez um topo duplo. Fez um M aqui, sinal de reversão. Já rompeu a nossa LTA. O high-low já está vermelhinho, né? O MACD já trocou de eixo e também já está vermelho. E já está rompendo a região do 10 aqui, ó. Já está 10, está ali grudado 10, tá? Gerou uma indecisão aqui agora, ó. Gerou uma indecisão, tá? Então agora eu vou esperar este cruzamento de médias aqui acontecer, Para que eu possa aí, né, Entrar vendido nessa operação aqui, ok? Vamos esperar aqui. Ó. Opa, você vê que, ó, A escadinha está querendo ficar verde. E você vê que o MACD, Ele está para baixo do eixo zero, Mas ainda está na região do 10 aqui, Agora 14. Mas ele está dando cor branca. Isso quer dizer o quê? Cor branca no MACD é indecisão. Ele está indeciso ainda, tá? Está bem indeciso aqui ainda. Então, ó, já ficou verde aqui de novo. Pode ser que ele suba de novo. Ele só deu aquela respirada Para subir e ir até a terceira banda aqui, ok? Tá? Então, voltando ali, ó, Que eu estava comentando nos estudos, né? Então, é isso que você tem que fazer. Depois que você assistiu o vídeo de análise day trade, tá? Eu até vou deixar aqui nos cards, O link do vídeo do dia 24 para você assistir também. Tá? Se você não assistiu. E aqui, ó, Depois você vai no replay de mercado, Como eu estou fazendo aqui agora, E vai tentar pegar essas entradas. Ok? Olha aqui, ó. Deixa eu abaixar a velocidade aqui. Né, ó. Você vê que agora aqui a escadinha já ficou vermelho. Vamos esperar esse cruzamento de venda aqui agora. Ele está... Agora o mercado ficou lateral. Você vê que aqui, ó, Ficou raso o MACD, né? Apesar de estar abaixo do eixo zero, Mas ainda está raso. Agora a cor vermelha está mais focada. Começou a ganhar força aqui agora. Então vamos esperar o cruzamento. E vou esperar também o meu candle de força. Tem também um vídeo chamado 5 dicas para identificar cruzamentos falsos. Esse vídeo é imperdível. Vou deixar também aqui nos cards. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Olha aqui, ó. Aconteceu aqui, ó. Um candle mais ou menos, né? Mas vamos programar. Onde que eu coloco a minha venda, né? Vou programar a minha venda aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Esse candle já aconteceu. Deixou um pavio aqui, ó. E eu vou programar a minha venda nesse pavio. Se o preço romper esse pavio, eu entro vendido. Ou eu posso entrar vendido aqui também, ó. Nessa região da média 21. Eu posso tentar entrar por pullback também. Então eu posso entrar por rompimento de candle de força. Ou eu posso entrar por pullback. Por pullback é melhor. Eu pego mais. Lembra? Se eu quero vender, eu vou vender caro. Não vou vender barato. Aqui eu estou vendendo meio barato. Mas aqui me confirma a entrada. É a entrada por rompimento. Certo? Então aqui vamos... Mas eu podia ter programado a minha venda aqui, ó. Para esperar ele voltar para depois pegar essa queda. Pronto. Estou vendido aqui. Onde que está o meu stop loss? O meu stop loss eu vou deixar aqui, ó. Acima desse candle de referência. Deixa eu colocar, ó. Esse é o nosso candle de referência que confirmou bem no cruzamento. Apesar que ele tinha um pavio, não tinha um corpo tão grande. Mas é um candle aqui, ó. De 150 pontos. Está bom. Está legal. O meu stop loss está acima dele. Está acima... O meu stop loss... Cadê? Está aqui, ó. Está acima dele aqui, né? Então, está um stop de R$34, não é um stop barato. Mas agora que o cenário é isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho o high low vermelho indicando tendência de baixo. Me confirmando. MACD, vermelho, abaixo do x0 e abaixo da média 9. Esqueci de falar aqui, ó. Enquanto o MACD estiver para baixo dessa média azul aqui, ó. Dessa média 9. Venda, meu amigo. Deixa o preço andar. E já passou da região do menos 25. Venda. Deixa andar. Aqui eu tenho uma saída boa aqui, hein. Porque eu tenho aqui uma região aqui de resistência... De suporte do 112, 750, né? E também eu tenho a VWAP diária. A VWAP diária é igual às terceiras bandas. Dificuldade grandíssima de rompimento. Então, fica atento. E aqui você vê que os candles já estão indicando fraquejo. É só falar que ele vem com candle de força. Então, se eu tivesse saído aqui, estava excelente. Mas como o MACD está me dando condição e o high low também, eu vou arriscar. Porque às vezes ele vem até... Ele vem até aqui, ó. Ele vem até... Deixa eu diminuir aqui, ó. Ele vem até essa primeira banda aqui, ó. Então, eu posso arriscar até essa primeira banda ou posso sair aqui, ó. Nessa resistência do 112, 500. Olha aqui, ó. Rompeu a VWAP. Acabou rompendo a VWAP aqui, mas ainda não rompeu. Ainda não rompeu. Ele tem que fazer mais um candle vermelho com força aqui. Mas o MACD ainda está com força. Está com 40, quase 40 aqui. Abaixo do menos 25 é força. O high low também está vermelho. Então, aqui, ó. Eu posso tentar puxar aqui até essa... Até esse suporte do 112, 500. Você vê que aqui, ó. Bem aqui, ó. Você percebe que, ó. Ó. Vai dizer que não funciona. Olha quanta gente está querendo comprar aqui nessa região, né? Então, para romper essa região vai ser mais difícil. Então, é uma boa saída aqui. Tá? Ou se não, eu posso arriscar até a primeira banda, onde o preço, às vezes, pode chegar. Certo? Vamos acompanhar aqui o MACD e o high low. Mas olha aqui, ó. Olha a pavio usada. Olha o rabo do capeta aqui, ó. Pavio para baixo, depois de uma queda, indica a reversão. Então, fica atento. O certo é que esse bobeiro já cai fora por aqui. Tá? Pessoal, ficou... Está demorando para chegar no seu alvo. Começou a ficar lateralizado. Zero operação e cai fora, viu? Não tenha compromisso com o erro. Né? Aqui, ó. 75 pilas nesse movimento aqui. Para sair. Aqui, pessoal. Nossa, o japonês está ganhando 250 reais já. Pessoal, não é para mostrar grana, porque aqui eu já sei o que vai acontecer, tá? A ideia aqui é mostrar para você as entradas que eu analisei do dia 24. Tá? É assim que é mentoria. Eu vou comentando com o aluno as entradas para que ele possa entender como que se opera. Ok? Tá? No real, não é tão simples assim agora, né? É porque do nada ele pode reverter isso aqui. Aqui eu estou no... Aqui eu estou no... Né? De novo. Num ambiente guiado, num ambiente controlado. Né? Então, a ideia é mostrar aqui como que a gente vai lendo os quendos, lendo os indicadores, lendo aqui as regiões importantes do suporte resistência para você posicionar entradas e saídas. Tá? Então, aqui eu peguei mais 75 reais nesse movimento. Você vê que aqui, ó, olha a dificuldade de romper essa região do 112.500, né? Já deixou aqui, ó, cinco velas grandes. Já voltou aqui, né? Tentou, subiu, desceu. E o MACD começando a perder força aqui já, o high-low já verde. Indicando também o início de uma tendência de alta. Então, agora, né? Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora. Então, aqui eu também podia ter traçado aqui. Deixa eu tirar a LTA, né? E vamos traçar aqui agora a LTB. Se eu tirar a LTB aqui, ó, pego essa linha, ferramenta de linha aqui, opa, ó. Traçei minha LTB aqui, ó. Então, aqui, ó, se ele romper a LTB, vai romper, né? Vai romper aqui, vai reverter a tendência. Olha o MACD, já deu o candle branco, alerta. Dando alerta que vai ter mudança. Esse candle de força já rompeu a VWAP. A VWAP hoje tá a porteira aberta, todo mundo passa. Todo mundo passa na porteira aqui, ó. High-low verde já indicando alta. MACD já tá ficando verde, mas ainda abaixo do eixo zero. Então, agora, vamos aguardar o cruzamento das médias, azul com vermelho. Aqui ainda não rompeu com força a LTB, tá? Tem que romper com mais vontade essa LTB aqui. Tá? Vamos acompanhar aqui, então. Olha lá, ó. Vamos esperar agora o cruzamento e o nosso candle de força. Deixa eu abaixar a velocidade aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, ainda não cruzou. Ó, aqui o high-low já tá verde, mas ainda abaixo do eixo zero e dando alerta ainda. Quer dizer, o preço agora consolidou, né? Deu uns candles quando fica um candle do lado do outro. Tá meio, ó, em decisão, né? Tá querendo ficar vermelho aqui, ó. Tá querendo continuar a descida ainda. Quer dizer, rompeu a LTB, mas não rompeu com vontade ainda, né? Tá? Ainda não rompeu com vontade, porque o topo anterior ainda não foi rompido. Apesar que ele desceu muito rápido aqui, né? Ó, ainda tá querendo descer aqui, ó. Você vê que ele fica... E aqui tá bem lateralizado. Você vê, ó. Mac de raso entre o 10, menos 10 e colorido é mercado lateral. E lateral, eu não opero cruzamento de médias. Certo, pessoal? Então, relembrando, essa estratégia tem no canal do YouTube. Vou deixar na descrição do vídeo, né? E aí, ó. Tá gostando desse formato? Deixa nos comentários o que você achou. Se você gostou, eu vou gravar mais vídeos desse formato aqui. E já deixa no comentário. Masuda, faz ao vivo aí a estratégia de rompimento. Opa, perdi a entrada aqui, ó. Eu falo demais. Olha aqui, ó. Ih, perdi a entrada aqui. Vamos comprar aqui, ó. Ó, vamos analisar aqui, ó. O certo era ter comprado... Ah, então. Esse foi meu que ano de referência. Ó, esse foi meu que ano de referência. Tá? Que houve o cruzamento e o que ano de força. Então, eu devia ter entrado aqui, ó. Devia ter entrado aqui. E pego esse movimento aqui já. Mas eu fiquei falando demais. E perdi a entrada porque eu tô na velocidade 6 aqui agora, tá? Pra operar mais rápido. O MACD já dava condição. Podia ter entrado bem aqui. Mas eu acabei entrando aqui atrasado. Mas tudo bem. O meu stop vai ficar caríssimo porque o meu stop tem que estar abaixo deste quendo de referência aqui, né? E, pra coincidência, eu também tenho a região dos 112, 250. Então, eu vou deixar ele pra baixo. Se eu quiser um stop mais... Se eu quiser um stop mais... Deixa eu só ajustar aqui que eu tô me perdendo esse movimento aqui. É, ó. Fala demais. Fala demais. Olha aqui, ó. Então, aqui, ó. Posso deixar o meu stop loss também aqui abaixo da VWAP. Eu tenho a VWAP, tem High Low, tem Support, tem Candle de referência. Tem bastante gente aqui me ajudando a botar o stop. Mas o stop é caríssimo, né? Mas vamos dar uma olhada. Deixa eu tirar, então. Então, o certo é ter entrado aqui. Eu tava ganhando muito mais que agora nessa operação. Era pra estar pegando aqui já, ó. Era pra estar pegando aqui já 300 pontos 60 reais. Eu tô pegando só 32 aqui. Só, né? Vamos lá, então. Ó. Olha a dificuldade de romper a primeira banda, né? Mas já rompeu. Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou puxar aqui até essa região aqui, ó. E aqui eu tenho... Aqui eu tenho primeira banda... Perdão. Segunda banda, que é dificuldade grande. E região dos 113.500. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Importante essas marcações também. Você pega essa linha aqui, ó. Essa aqui foi a máxima do dia, tá? Então, pode ser que de novo ele tenha dificuldade. Então, um ponto de saída poderia ter sido aqui. Ó. Se eu tivesse saído aqui, eu já tinha garantido aqui, ó. Tinha garantido uns 80 reais. Né? Mas aqui também é uma boa saída aqui, ó. Tá? Vamos de novo aqui, ó. Traçar. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó, essa aqui é a nossa LTB. Vamos traçar uma nova LTAzinha aqui, ó. Fundo com fundo. Tá? Isso aqui é meu guia. Porque se ele romper com força essa LTA, é uma hora que eu devo sair fora. Tá? Então, aqui ele já tá querendo reverter. Fico atento à operação. Ó, tô devolvendo parte do que eu tava ganhando. Tá? Se ele não romper aqui e dar um repique, eu posso apostar que ele venha até essa região aqui, né? Que eu tenho aqui, ó. Daí a confluência de saída, né? Segunda banda e também eu tenho aqui a linha aqui de resistência do 113.500. Tá? Então, é assim que eu vou operando, pessoal. Mas olha o MACD. Ih, o MACD já despencou. Agora que eu tô vendo o MACD. O HILO também já tá vermelho. Grande chance de ele cruzar aqui e começar uma tendência de baixo. Então, se eu quiser zerar a operação e fechar, eu já posso encerrar a operação sem compromisso com o erro. Opa! É bom quando eu falo assim que as coisas acontecem ao contrário, tá? Então, aí ele vai ao nosso favor aqui, igual. Então, aqui, ó. Ele não rompeu. Você vê a importância de uma LTA-LTB, né? Eu não uso como gatilho de entrada, mas como guia. É espetacular. Não rompeu. Respeitou a LTA. Olha o esquema de força. Não tem tempo de puxar aqui, mas, ó. Saída excelente, né? Agora aqui, ó. Sair aqui, ó. Entre a VWAP, segunda banda, e aqui a região de resistência dos 33.500, tá? De novo, o gráfico fica meio bagunçado, mas é assim que eu gosto de operar. Me acostumei. Você que está aprendendo, não precisa fazer esse setup 100%. Deixa do teu jeito. Isso aí é importante, pessoal. Não existe receita pronta, tá, pessoal? Não existe setup mágico. Não existe setup 100% que você vai usar. Você vai pegar essa estratégia. Ah, gostei dessa estratégia. Vou começar a praticar. Me adaptei com ela. Aí eu vou... Na sua experiência, você vai adaptando essa estratégia para o seu gosto pessoal. Por exemplo, eu não gosto de MACD. Bota estocástico. Ah, essa média 9,21 não gostei. Vou trabalhar com 5,21. Vou trabalhar com 5,25. Você escolhe seus cruzamentos, certo? High low. Ah, eu não gosto do high low. Vou usar o ATR. Stop ATR que eu prefiro mais. Use o Stop ATR, tá? Então, vai deixando essa estratégia com a sua cara, certo? E aí, de novo, aquela dica de estudo. Pratica aí bastante, cara, que day trade é tempo de tela mesmo, tá? E quando for no simulador, opera na velocidade 1, para você ver o balanço do movimento, que é bem importante. Vai dar mais um cruzamento de venda aqui. Mas o vídeo já está batendo meia hora, tá? Então, pegamos três entradas aqui, ó. Uma entrada, duas entradas, três entradas, 338 pilas. De novo, o valor não interessa. O que interessa é os gatilhos de entradas, porque eu estou roubando, estou operando em um ambiente controlado. Eu já sei das entradas, já sei aonde que eu vou entrar, aonde que eu vou sair. Então, por isso que eu estiquei com mais segurança as operações. Mas se eu tivesse, na conta real, o meu dinheiro de verdade, operando no pregão ao vivo, sem saber o que vai acontecer, junto com essa tela, teria mais um gráfico da Petro, da Vale, do Itaú, do Bradesco, do SP500, do índice americano. Tem uma barra de notícias aqui, onde eu estou vendo as notícias do dia, o calendário econômico. Além do gráfico de um minuto, eu deixo o gráfico de dez minutos também, ou de quinze aberto, para poder analisar um tempo maior, o que está acontecendo hoje, ontem e na semana. Então, tem vários gráficos aqui. Também está lá um times in trades com a evolução do tempo. Tem um vídeo também que eu falo sobre isso aí, bem importante. Então, o meu layout são duas telas. Eu tenho duas telas aqui no meu desktop. Aí, eu tenho um monte de tela ali. Além desse monte de indicador que eu uso, eu estou vendo essas informações, principalmente no gatilho de entrada, para confirmar o gatilho. Antes de entrar em uma operação, eu dou uma olhadinha. É sempre como que está o índice Bovespa, como que está a Petro, Vale, como que está ali o SP500, para que eu possa ter mais confiança nas operações. De novo, não existe um setup mágico simples que vai me dar dinheiro. Existe sim, é tempo de tela, muito estudo e você montar o seu setup. Eu vou gravar também, nas próximas aulas, um vídeo chamado de Trade System. O teu sistema de trade, onde você vai fazer o escopo de como você vai operar. Por exemplo, como que é o meu Trade System, já adiantando. Eu opero sempre o mini índice, no gráfico de um minuto. Deixo aberto o gráfico de 10 para analisar. Opero sempre no mesmo horário, das 10 da manhã. Eu falo meio dia, mas agora até uma da tarde, duas horas. Para mim, é o melhor horário de operar. É o horário que acontece os movimentos de tendências que eu gosto de operar. As minhas metas estão claras no dia, quanto que eu quero ganhar, quanto que eu quero perder. O número de contratos também. A estratégia que eu uso, sempre cruzamento de médias, com high low, MACD, volume, VWP Bands. Então, stop gain, stop loss, técnico, também já sei onde colocar. Então, isso aqui é o meu roteiro, é o meu escopo. E eu não fujo dele. Entendeu? Aonde você vai perder dinheiro, trade? É quando você sai do seu roteiro, sai do seu escopo. Não está dando as entradas no teu setup, no teu trade system. E aparece uma entrada por retorno à média lá, de scalpzinho. Você fala, vamos entrar só para dar uma animada. E aí, você toma um loss. E aí, desanima e briga com o mercado e faz preço médio. E quando você vê, você está R$400,00 negativo. Toma cuidado. Só entra nas suas operações que você sabe operar. Ok? Pessoal, se gostou dessa aula, dá aquela curtida. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber e qual a próxima estratégia que você quer que opere aqui. Ok? Certo? E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, eu já convido você para se inscrever no canal. E ó, ativa o sininho, porque nesse canal tem vídeo todos os dias, de segunda a segunda. Vídeos de análise de trade às 5h30 da tarde. Vídeos de conteúdos como esse aqui, tá? E tem os shorts também, diários. Vídeos pequenininhos de um minuto, onde tem aquele resuminho lá de operações, tá? Então, ative o sininho para ser avisado desses vídeos e não perder todos os vídeos. Ok? Dá aquela curtida aqui para o japonês. Clica no joinha. Me ajuda muito. Você não imagina como me ajuda bastante isso aí, tá? O canal tem crescido bastante devido a vocês. Então, eu agradeço bastante, tá? E deixa nos comentários que também me ajuda bastante. Dá um olá, dá um oi pelo menos ali para mim, que me ajuda bastante. E, claro, deixa a sua dúvida que eu vou responder e também deixa o seu pedido aí. Açuda a Águia. Grava ali aquele vídeo, né? Aquela estratégia XYZ. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.